Olá pessoal, vou falar hoje aqui do nosso querido e maravilhoso Olíbano, Chiquérrimo, tá? E eu vou ler aqui pra vocês um texto que é de um livro que eu tenho em inglês que chama Essential Oils for Meditation and Ritual, né? Ou seja, olhos para meditação e rituais, tá? Então, bora lá! Ele é em inglês, então vou dar uma lida aqui e às vezes pode ficar um pouco meio lento, mas que eu vou traduzindo ao mesmo tempo, tá bom? Então, bora lá! Aprendemos do século XIII de manuscritos franceses que Olíbano significa um incenso luxuriante, né? E isso é simplesmente hoje em muitos lugares, né? A gente chama de Olíbano, mas em muitos lugares ele é chamado de incenso apenas, né? Então, muitas vezes pode até... Isso é o que eu tô falando. Muitas vezes pode causar uma confusão quando alguém pede um incenso. Hoje em dia é uma coisa muito generalizada, né? Então, Olíbano acho que é mais ideal, tá? Então, continuando. Isso faz do incenso um dos mais importantes olhos essenciais para meditação e rituais. Isso, né? Portanto, isso continua como uma tradição, assim, de longa duração, né? O Olíbano, ele é young, ele é morninho, quentinho e ele é masculino. E o seu planeta regente é o sol, né? Se nós olharmos para as propriedades fisiológicas, né? Do Olíbano, a gente pode entender a sua popularidade na prática espiritual, né? Porque ele tem a habilidade de... Isso fisiologicamente, quando a gente inala, né? O óleo essencial do Olíbano, ele tem a capacidade de desacelerar e aprofundar a nossa respiração. Isso faz com que a gente se acalme e se centre, né? Que é o objetivo da gente se sentir quando a gente medita, né? Portanto, usar o óleo de Olíbano com a meditação é uma ótima combinação, né? E tem o potencial de aumentar e potencializar esses efeitos, né? De a gente se acalmar e se centrar. Essa habilidade de acalmar e aprofundar a respiração faz do Olíbano muito útil quando nós estamos ansiosos, nervosos ou estressados. Eu, né? Porque pode acontecer ao mesmo tempo. A ansiedade faz com que a nossa respiração fique muito acelerada e rasa, né? Superficial. E se a gente não inala muito oxigênio, né? O nervosismo e a ansiedade, elas tendem a aumentar, né? A gente fica mais ansioso e mais... Ou seja, é um efeito, né? É um círculo vicioso, né? E o Olíbano pode ajudar a quebrar esse círculo vicioso e restaurar o equilíbrio e acalmar através, né? De dar aquela... Colocar, né? Aterrar a gente, né? No nosso corpo, tá? O Olíbano é útil também em rituais e cerimônias. E tanto hoje quanto no passado, né? Se a gente for ver através disso, com o benefício, né? De um insight mais psicológico contemporâneo, a gente pode entender que esses espíritos do mal, né? Que se falavam muito antigamente. E exercer, né? Isso através do ritual, a gente pode chamar também, né? Quando a gente fica possuído, né? Como alguma coisa a ver com histeria. E se a gente tentar fazer uma tradução do que é isso hoje, a gente pode associar com ansiedade, com nervosismo, né? Com estresse e a gente conseguir se livrar, né? Então, antigamente se falava muito isso, né? Espíritos do mal, possessão. E hoje a gente sabe que é tudo meio que coisa da nossa cabeça, né? O aroma do Olíbano é maravilhoso. Em especial, né? O da Aroma Life. Lindo e maravilhoso. Que tem sido realmente muito cotado, né? Muito bem falado entre os nossos clientes. Então, vale a pena. Entre no nosso site, www.aromalife.com.br Então, só continuando aqui o nosso texto. Ele tem um cheiro maravilhoso. E lembra muito, né? Essa... Ele continua, né? Com essa coisa de oferenda aos deuses, né? Não podemos esquecer que o Líbano foi um dos três presentes dados pelos reis magos, pro menino Jesus, né? E combina com cítricos, né? A gente, lembrando que o Líbano tem limonelo. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Então, ele tem essa coisa mais cítrica. Ele tem... Portanto, ele é fresco. Tem uma coisa meio de turpentina, né? Como nota alta. E notas mais bajas, mais doces, mais quentes, mais balsâmicas, mais esfumaçadas, né? Defumadas. E combina bem com amadeirados. Particularmente amadeirados. E flores. Com o que você combinaria o Líbano? Então, eu vou fazer um outro vídeo falando sobre algum perfume que eu já estou elaborando aqui como o Líbano. Tá? Maravilhoso. Gosto muito. E essa é a dica de hoje, gente. Vou ver se encontro outras...